Vamos falar agora sobre violência doméstica, violência de gênero. Estamos recebendo aqui a doutora Isabele Ramalho, ela é advogada e vice-presidente da Comissão Nacional de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Família, e é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba. Doutora Isabele, bom dia, bem-vinda à Band News FM. Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, e a todos que nos assistem e nos escutam. Cláudia Carvalho, a primeira pergunta é sua. Nós vivemos uma época em que tantos casos de violência contra a mulher estão se multiplicando na imprensa. A gente sabe que até na realidade, infelizmente, esses números devem ser ainda maiores. Mas tem esse que está mais em evidência nos últimos tempos, que é o da enfermeira que foi agredida pelo médico João Paulo Casado, e surgiram várias dúvidas. Sempre que uma mulher denuncia violência, há várias dúvidas cercando e muito julgamento também. Ela se questionou, inclusive, disso. Então, ela demorou a fazer a denúncia e as pessoas perguntaram, mas por que demorou tanto? Eu queria que a senhora analisasse esse panorama todo que envolve a violência e os cerceamentos sociais também que existem quando uma mulher reclama da violência que sofre. Pois bem, esse tipo de violência, Cláudia e Cacá, esse tipo de violência é um tipo de violência muito peculiar. Nós não estamos falando de uma violência que a mulher sofre na via urbana por um desconhecido e tomada pela emoção, ela vai numa delegacia. Nós estamos falando de uma violência que ela vai surgindo no meio de uma relação. A lei Maria da Penha, quando define violência doméstica familiar, é importante a gente colocar, ela coloca ali que a violência que a mulher sofre em razão do gênero, num ambiente íntimo, numa relação íntima de afeto, que pode ser não só um casamento, pode ser união estável, pode ser um namoro, mas também numa relação familiar ou num espaço doméstico. Porque nessas situações, a mulher está numa situação de vulnerabilidade. Assim, já reconheceu o STF na ação declaratória de constitucionalidade. Após a promulgação da lei Maria da Penha, nós precisamos ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade em face da resistência no julgamento, na aplicação dessa lei, justamente por estarmos numa sociedade que ainda resiste a entender a necessidade de proteger as mulheres nessas relações, por muitos séculos a nossa sociedade, inclusive o nosso sistema jurídico. Assim colocou, a gente observa lá nas ordenações filipinas do reino, de Portugal, que vigoraram no Brasil por um bom tempo. Ali, o marido autorizado a castigar com pau e pedra a própria esposa. Isso foi, acabou se, poderíamos falar, naturalizando nas relações familiares. Até bem pouco tempo, quer dizer, algumas décadas existiu crime pela defesa da honra. Exato, que tentou ser retomado agora. Então, por muito tempo, nós, o nosso sistema jurídico, legitimou, legitimou essas práticas. Isso foi se engendrando nos costumes, no pensamento. A gente vai evoluindo normativamente, sim, tanto no plano internacional, quanto também aqui, internamente, no Brasil. Mas não é algo que a gente pode dizer que a legislação em si, ela vai resolver. Por quê? Voltando aqui para esse tipo de violência. É uma violência que vai ocorrer numa relação ali, na maioria dos casos, são relações íntimas de afeto. É importante colocar os dados do Fórum Brasileiro de Segurança. Já confirmam que a maioria dos casos de feminicídio ocorrido no nosso país são por parte de companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. Embora a gente, quando vai definir violência doméstica, a gente define também em outras relações. Mas são situações que ocorrem quando há esse vínculo. Há um vínculo entre a vítima e o agressor. Não é simples para a mulher. Primeiro, enxergar aquilo como violência, porque aquela relação não começou a partir de uma violência. E nem o cônjuge, o marido, enfim, o namorado, ele não é violento o tempo inteiro, né? Pois bem, esse perfil do agressor, que muitas vezes pela sociedade, infelizmente, até nas discussões processuais, fica sendo colocado ali como um homem de bem. Cidadão de bem. Cidadão de bem. Não visto como realmente alguém que praticou um crime. Não visto dentro desse perfil. Quando, na verdade, assim não é. Claro que a gente precisa ir conscientizando. Não avançar só no plano normativo. No sentido de punir, que é necessário ou imprescindível, mas a gente precisa conscientizar. Porque quando a gente vai analisar esse perfil desses agressores, a gente observa bastante reincidência. Quando a gente se depara com casos como esse, daqui a pouco vem outro relato e outra pessoa que já se relacionou. E quando a gente vai mais a fundo, a gente observa toda uma trajetória, digamos assim, de uma conduta, infelizmente, de práticas reiteradas de violência. No âmbito das discussões sobre a agressão cometida pelo médico contra a ex-esposa, agressões que aconteceram no ano de 2022 e foram denunciadas esse ano, muita gente se perguntou, por que ela demorou tanto para denunciar? E a minha pergunta é justamente nesse sentido. Há tempo, há prazo para a vítima de violência doméstica fazer a denúncia? Veja, Cláudia, nós temos na nossa legislação alguns crimes, que são aqueles crimes contra a honra, que são de injúria, difamação, calúnia, algumas situações em que a denúncia está ali dentro de uma condição, que é a decisão da vítima. Porém, nós já temos alguns avanços no entendimento até do STJ e do STF, de que em situações, por exemplo, de lesão, mesmo que simples, lesão corporal simples, decorrente de violência doméstica, não vai haver aí a vontade da vítima. Então, vai ser um caso de ação pública incondicionada. Esses crimes contra a vida, esses crimes sexuais, e também a gente teve uma lei recente com relação à violência psicológica. Então, analisando caso a caso, a gente vai ter, numa maioria dos casos, podemos dizer assim, situações de ação pública incondicionada à vontade da vítima. Enfim, mas ela também não tem um prazo estipulado para isso. Sim, sim. Nesses casos de difamação, injúria, calúnia, nessas situações, o prazo é de seis meses para representação. Mas nos outros não tem esse prazo. No caso da agressão, tentativa de homicídio, alguma coisa assim? Não, nesse caso, inclusive, independe da vontade dela. Certo. Sim, depende da vontade dela. Aí, nesse caso, o Ministério Público e aí a própria autoridade policial vão poder investigar de imediato. Tá. Eu queria lhe perguntar também sobre o perfil das vítimas. Eu sei que tem dados aí até nacionais sobre o perfil das mulheres que são vítimas de violência e também o perfil do agressor. O que é que a gente encontra analisando esses números? Veja, a gente vinha até aqui na hora do intervalo conversando sobre eles. Anualmente, nós observamos o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é advogado pelo Fórum de Segurança Pública Brasileiro. E nós vamos observando que na maioria dos casos de feminicídio, as vítimas, né, elas são mortas por companheiros, ex-companheiros, né? A gente estava até observando aqui, ó. Eu achei interessante até citar os números. Exatamente, né? Quantos são parceiros íntimos, quantos são parentes? Pois é. Dos feminicídios ocorridos no nosso país, sete em cada dez foram mortas dentro de casa. 53,6% foram cometidos por parceiro íntimo. 19,4% por ex-parceiro íntimo. 10,7% por familiar. Se nós formos somar isso, nós observamos que os lares brasileiros e as relações íntimas de afeto são os espaços, são as relações nas quais as mulheres estão mais inseguras no nosso país. E desses ex-parceiros íntimos, podemos dizer que a imensa maioria, e aí é uma pergunta, se a imensa maioria é pela história do não aceitar o fim do relacionamento. Sim, infelizmente. Quando nós vamos observar esses casos de feminicídio, inclusive ocorreu na semana passada, em São Bento, nós vamos ouvir os relatos, os relatos são de que não aceitam, não aceitam o término do relacionamento. Aquela cultura idiota não é minha, não é mais de ninguém. Pois é. Quando a gente escuta as mulheres em situação de violência doméstica, nós escutamos bastante esses relatos, de que se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então é uma ideia de que a mulher é posse, é objeto. É uma ideia de que a mulher é posse. não tem a propriedade de alguém e que ela não tem a decisão, a liberdade, a autonomia de poder dizer que não quer exatamente mais continuar naquele relacionamento. E aí, essa ideia de que possui ao ponto de poder matar para que não seja de mais ninguém. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério que está engendrado na nossa cultura, na forma como nós nos relacionamos enquanto sociedade. e isso mostra para a gente que nós precisamos evoluir bastante com a civilização. Agora, como evoluir, doutora? Porque a gente traz, eu apresento o programa policial quase todo dia, é um caso, eu apresento o programa policial na TV quase todo dia, é um caso que eu trago pelo menos um de violência contra a mulher. Quase todo dia. E aí a gente vê os agressores sendo punidos exemplarmente pela justiça, e ainda assim essa cultura continua. Parece que a punição, o ato de punir os agressores, não está sendo suficiente para acabar com essa cultura. É a impressão que me passa, doutora. Me passa às vezes também, eu lhe confesso, né? Às vezes a gente tem a sensação que a gente está enxugando gelo. A gente tem essa sensação, e a cada novo caso é algo que realmente nos toma e nos surpreende, não é algo que não nos deixa olhar e dizer que é um caso novo, né? Porque isso vem ocorrendo. Mas isso também nos mostra, de forma muito clara, que nós precisamos concretizar o que diz a convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é a convenção de Belém do Pará, da qual o Brasil é signatário, inclusive, que foi fundamento para a condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha Fernandes, que ensejou a lei Maria da Penha, e que fundamenta a lei Maria da Penha, a lei 11.340, de 2006, que diz que o Estado, ele precisa e deve criar mecanismos de prevenção. Nós precisamos criar mecanismos de prevenir, para prevenir. E como é que a gente previne uma violência doméstica que a gente observa que está engendrada numa cultura, está engendrada nos costumes, está engendrada no pensamento de muitas pessoas, de forma tão certa, ao ponto de matar, e dizer que matou por isso, com a educação. Não há outro caminho, se não esse. Se nós não educarmos as nossas crianças, desde a maternidade, nas escolas, falando de respeito, falando de igualdade, se nós não seguirmos nessa base, trabalhando essa base, nós vamos ter essa sensação de que estamos enxugando gelo. Porque se as crianças são educadas no meio que naturaliza a violência doméstica, se as crianças estão sendo educadas, crescendo numa sociedade que não rechaça esse tipo de prática, que não entende, ou até mesmo naturaliza esse tipo de prática, ela vai naturalizar também, e talvez pode até, no futuro, e alguns estudos na área da psicologia já confirmam, que a criança que cresce no ambiente no qual a violência doméstica, o pai está ali praticando violência contra a mãe, e ela vai crescendo, presenciando aquele cenário, além de ser vítima também daquele cenário, sofrer vários danos relacionados àquele cenário, ela é uma pretensa candidata a reproduzir essa violência doméstica na condição de agressor ou também de vítima, naturalizando, infelizmente. Eu concordo integralmente com a senhora, doutora, mas eu vou aqui fazer o questionamento que deve estar passando agora na cabeça de alguns ouvintes. Ora, o menino vai para a escola, é feito esse trabalho de educação, de conscientização, tudo bonitinho, tudo certinho, beleza. Aí o menino chega em casa, vê o pai enchendo a mãe de Itabefe, violentando, gritando, fazendo tudo diferente do que ele aprendeu na escola. Partindo do princípio que ele passa mais tempo em casa do que na escola, também não é enxugar gelo, doutora? Enxugar gelo eu acho que não, porque se a gente trabalha pelo menos na escola, e inclusive na comunidade, É uma provocação, tá? Eu estou te provocando, tá? Claro, claro. E eu acho que a gente tem que pensar mesmo. Não temos respostas prontas, não. Se a gente tivesse, a gente já tinha conseguido, né? Resolver o problema. Mas se a gente tem um trabalho na escola, com a criança, se a gente tem um trabalho na comunidade, por exemplo, no PSF, por exemplo, no CRAS, que está ali atento aos sinais, que aquela população, aquela mulher que frequenta ali, às vezes até com debates, com alguns profissionais da saúde, num atendimento simples ali no PSF, se observa algum sinal de que aquela mulher está sendo vítima, quando ela começa a comparecer de forma recorrente, com alguns sinais, com algumas queixas. Então, se a comunidade, de maneira geral, nos mais diversos espaços, não só na escola, a escola está ali acompanhando a criança, mas vai também em outros espaços, trabalhando, denunciando, e como foi nesse caso agora? Nas redes sociais, é um perfil que compartilhou, e a comunidade, de maneira geral, a sociedade, de maneira geral, que foi replicando, que foi comentando, que foi exigindo, e as autoridades tomando uma medida de exonerar, de tomar uma medida enérgica, de rechaçar, e ganhando, inclusive, uma repercussão internacional, isso em si mostra que, de alguma forma, a sociedade tem o poder de agir. e a gente observa que, nos últimos 10 anos, sobretudo, a gente avançou muito, em termos de diálogo, sobre essa temática. Se a gente for pensar, uns 15, 20 anos, Cláudia, falar dessa temática, não agradava muita gente. A gente chegar, eu fui advogada do Centro de Referência, por um tempo, do Centro de Referência da Mulher, e eu observo, na época, quando a gente palestrava, eu ia conscientizar, e hoje, quando a gente já chega para falar, os olhos estão mais atentos, os ouvidos estão mais atentos. E eu acho que, até há alguns anos, as mulheres dizem, ah, não vou denunciar, porque isso não vai dar em nada. Também, também. Então, essas políticas públicas de conscientização, a gente chegando nas redes sociais, acho que as redes sociais, apesar de alguns forenses, elas têm também um papel muito relevante, e a gente, dialogando agora, nesse momento, a gente vai conscientizando, nesse momento, infelizmente, tem mulheres nos ouvindo, que sofrem violência doméstica, tem familiares de mulheres, que sofrem violência doméstica, tem amigos que estão nos ouvindo nesse momento, entender que isso primeiro é um problema e que é um crime, que precisa ser denunciado e que existe uma rede de proteção. Acredito que mostrar o caminho é importante, mas também aperfeiçoar os mecanismos de proteção. Não só criar os mecanismos, ter os mecanismos, mas aperfeiçoar para que eles realmente sejam utilizados e funcionem como devem ser. Tá, eu queria chegar nesse ponto, uma mulher que sofre violência doméstica, ela chega numa delegacia para fazer a denúncia. O pessoal da delegacia está preparado para não banalizar também, para receber aquela denúncia com a gravidade que ela tem? Bom, afirmar que está, eu não teria como afirmar, mas deve estar, deve estar, porque é uma delegacia de atendimento especializado à mulher. Se ela é uma delegacia de atendimento especializado à mulher, para atender a mulher nessas situações específicas, ela precisa dar à mulher um atendimento especializado, humanizado. Não só na delegacia da mulher, por exemplo, a lei Maria da Penha traz as varas de violência doméstica e ela coloca de maneira muito clara que essas varas são especializadas, com, inclusive, uma equipe multidisciplinar. os centros de referência da mulher também são políticas públicas que devem ter um atendimento especializado à mulher com a equipe multidisciplinar. A Patrulha Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, todos esses mecanismos de atendimento especializados, porque partem justamente dessa perspectiva de que, no caso de uma vulnerabilidade, a mulher nessas situações específicas está vulnerável, ela vai precisar de uma atenção especial do Estado. Essa lógica não é uma lógica que é destinada só às mulheres, mas a qualquer pessoa vulnerável no nosso Estado que tem uma legislação especial para protegê-la. Então, a gente tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, porque se entende que o consumidor está vulnerável nas relações de consumo. A gente tem a CLT, porque se entende que precisa de uma lei especial para proteger o trabalhador naquelas relações. E a gente tem uma série de outras legislações para proteger, como a gente diz na máxima aristotélica, que é o princípio da igualdade real, material. Tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade para alcançar a igualdade fática, a igualdade real. Não basta dizer na lei que todos são iguais. A gente precisa na prática realmente concretizar isso. E para concretizar isso a gente tem que observar as necessidades, as vulnerabilidades de cada um. e pelos dados nós já confirmamos isso, o próprio STF quando declarou a constitucionalidade da lei Maria da Penha que as mulheres nas relações familiares, nas relações domésticas, nas relações íntimas de afeto ainda estão na situação de vulnerabilidade independentemente de classe social, independentemente de grau de instrução. Aí, portanto, conversamos com a advogada doutora Isabelle Ramalho, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito e Violência Doméstica do Instituto Brasileiro de Direito de Família e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB da Paraíba. Doutora Isabelle, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, um abraço. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço.